Certo, estou correto, olha, tiro, cotovelo, passa como se fosse uma lâmina, aqui, certo? Então olha, tiro, passo, três, só esse movimento, o outro é a continuação do anterior, roda dentro, tira, um, dois, três, puxa, pisa, certo? Simples, entra, tira, um, dois, três, sai, pisa, aqui, isso, entra, um, dois, três, quatro, pisa, só isso, calma!